Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou Caio Nobre, meus amigos, hoje eu trago para vocês mais um vídeo de Ghost of Tsushima e de dicas desse jogo maravilhoso porque eu tenho que falar para vocês, cara, onde pegar a melhor armadura desse jogo, sim, tem uma armadura específica dentre muitas que a gente consegue no decorrer da nossa jogatina que, para mim, pelo menos, tá, se adequou melhor ao meu estilo de jogo e supera todas as outras e vocês vão entender por que daqui a pouquinho que eu vou mostrar para vocês onde ela está e falar também quais são seus atributos e por que me atraiu tanto, tá, para poder julgar que ela é a melhor de todas mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo, deixa o seu like aí embaixo, se quer ver no canal e ativar o sininho para não perder a dedicação dos próximos vídeos, meus amigos é uma regra do YouTube, cara, então já ativa para poder ficar esperto e vem com a gente, por favor, meus amigos, deixem aquele likezinho aí maroto se inscreva no canal aí para poder ajudar a gente nessa estrada dos 50 mil inscritos, ativem o sininho com todas as notificações e compartilhem esse vídeo, galera os vídeos de Ghost of Tsushima aqui no canal não estão dando um retorno muito grande, mas está sendo bem legal de fazer, poder trazer essas dicas para vocês então eu preciso do apoio de cada um, cara, compartilha aí nas redes sociais de vocês, compartilha com um amigo vamos ajudar a gente aqui para poder ter um alcance melhor no YouTube então vamos lá, sem mais delongas, quando vocês começam o jogo aí, vocês têm a primeira missão aí de resgatar o Lord Shimura que foi aprisionado lá pelo Kublai, né, que é o líder dos mongóis e depois que vocês resgatam o Lord Shimura, será liberado no mapa ali a segunda ilha e consequentemente o Ato 2 e quando vocês liberam esse Ato 2, ao conversar com o Lord Shimura, ele diz para o Jin que ele precisa pegar a armadura do clã Sakai que é a armadura do pai dele que ele nunca utilizou desde sua morte e tudo mais até mesmo na invasão dos mongóis lá em Comoda, no início do jogo, quando eles perdem ele não estava usando essa armadura, por conta do que aconteceu eu acredito que até esse ponto do jogo vocês entenderam o motivo e a localização, cara, é muito simples, não tem erro porque ela é uma missão principal do Ato 2 você tem três missões dele poder resolver e uma delas é esta de você voltar lá para a morada do Sakai e pegar essa armadura do seu pai aí e continuar a sua jornada para poder invadir o castelo Shimura, que é o próximo passo aí no Ato 2, né então como eu já disse, a localização é bem simples, tem o ícone dourado da missão principal vocês vão chegar lá na morada do Sakai e vão encontrar a Yuriko, né, que é a cuidadora de anos ela tem muitos aí do clã e tudo, ela conta suas histórias ali com o pai do Jin com o próprio Jin quando ele era pequeno e tudo e ela fala que ela escondeu a armadura em um lugar seguro para que bandidos ou os chapéus de palha e tal que chegasse ali não conseguissem roubá-la e usá-la para poder guerrear contra a galera ali do Japão, entendeu? aí nesse meio tempo o Jin vai lá visitar o túmulo do pai dele a gente cria um haiku, que é um poema no caso ali, para poder honrar o pai dele ali no túmulo e quando a gente volta para a morada do Sakai novamente, a armadura está lá esperando a gente enfrenta alguns chapéus de palha, já com a armadura colocada e por que eu estou dizendo que para mim ela é a melhor armadura do jogo? porque se vocês olharem lá nos seus atributos, ela dá para vocês um grande aumento no dano corpo a corpo um massivo aumento de vida e também, o mais interessante de tudo aqui aumenta a sequência de confrontos em dois e ainda tem um complemento dizendo aqui o seguinte vencer um confronto tem 25% de chance de aterrorizar os inimigos próximos ou seja, quando você está fazendo aquele confronto lá, que você faz aquela postura e espera o inimigo te atacar, a gente tem no máximo 3 quando a gente evolui a habilidade por inteira, entendeu? nas técnicas do Jin com a armadura do clã Sakai, se você evolui ela por inteiro ali também esses atributos que eu falei inclusive, é dela evoluída totalmente já, tá? você vai ter mais duas oportunidades dentro do confronto para poder eliminar seus inimigos e para mim, cara, isso é ótimo para você reduzir ainda mais a quantidade de inimigos ali quando você está invadindo um forte ou uma vila mongol alguma coisa do gênero, entendeu? e o aumento na vida é uma coisa muito boa também porque cada porrada, principalmente se jogado no modo hard arranca pra caramba do personagem ali além do dano corpo a corpo que é aumentado consideravelmente também, entendeu? então sim, depois que eu peguei a armadura do clã Sakai a gente consegue outras ainda muito boas e tudo cada uma ali com seus atributos que dão vantagens em outros aspectos ali das habilidades do Jin mas pra mim, essa foi a melhor de todas, cara por isso que eu digo que ela é a melhor armadura do jogo mas não para por aí, meus amigos depois de vocês fazerem essa missão nós iremos também pegar a zarabatana, cara que é um acessório muito útil contra os mongóis ali que atira, obviamente, dardos de veneno quando a gente pega a armadura do clã Sakai o Jin vai conversar com a Euriko aí ele menciona as habilidades dela de mexer com ervas e tudo mais e comenta sobre uma específica que ela usa pra poder criar veneno aí pra poder dar cabo dos vermes ali que ficam enchendo a paciência nas plantações e o Jin pergunta se ela pode fazer mais concentrado mais forte, de forma que possa derrubar um ser humano então, a partir daí, ela fala que ela precisa de juncos pra poder criar a zarabatana daí a gente vai em uma ilha próxima pra poder coletar esses juncos a gente tem alguns inimigos ali que a gente enfrenta também nessa ilha ela até comenta que de noite ela vê fogueiras ali só que ela não sabe muito bem de quem obviamente são alguns bandidos que estão por ali e depois que a gente coleta esses juncos ela cria a zarabatana e pra poder criar os dardos venenosos aí ela leva o Jin pra um outro lugar novamente um campo onde ela cultiva certas ervas aí pra poder criar pomadas, ervas curativas e o próprio veneno e a partir daí, a gente pega também essas ervas e ela cria esses venenos que rapaz, é muito bom quando você usa essas zarabatanas nos inimigos mata na hora, cara é excelente pra você também reduzir a quantidade de inimigos porque tem momentos dentro do jogo que você enfrenta uma quantidade, galera que olha... mesmo você estando extremamente forte e sendo habilidoso com a espada é meio complicado então, o máximo que você puder ter aí de habilidades pra poder reduzir a quantidade de inimigos usando confronto usando esses dardos venenosos entre outras coisas é bom porque ainda vai ter uma quantidade de inimigos dependendo da situação que você tiver ali muito boa pra você enfrentar ainda, entendeu? Bom, meus amigos mas então é isso espero que vocês tenham gostado aí de mais esse videozinho de dica do Ghost of Tsushima comentem aqui embaixo o que vocês acharam se vocês concordam aí, né? se vocês já tiverem um ponto mais avançado do jogo já tiverem pegado essa armadura aqui se vocês acham também que ela é a melhor se vocês estão utilizando ela se vocês ainda não a encontraram mas depois desse vídeo dessa dica aqui, cara vocês vão correr atrás dela o mais rápido possível poder pegar também a zarabatana eu vou adorar a opinião de vocês e por favor, meus amigos não se esqueçam de deixar o seu likezinho aí embaixo porque isso impulsiona o nosso vídeo no YouTube é muito importante se inscrevam no canal pra poder ajudar a gente nessa estrada dos 50 mil inscritos ativem o sininho com todas as notificações e compartilhem o vídeo, cara isso também é muito importante vocês compartilharem o vídeo aí com seus amigos nas redes sociais pra poder ajudar a gente a disseminar a palavra aqui do Ghost of Tsushima e também do Meia Lua pra gente poder trazer mais conteúdos pra vocês eu vou ficando por aqui um beijo gostou, se eu dou uma olhada pro pin esquerda e direita de cada um de vocês até mais e fomos! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti